Ah, eu falei pra você, né, nos bastidores, que eu brinquei, né, com você, se eu viesse, cara, não espere que eu fale coisas boas do Nets, porque dificilmente você vai ouvir da minha boca, falei pra você, né, falei pra você, eu já sou mais polêmico quando o assunto é Nets, eu não tenho Brooklyn Nets, exceto quando eu até brinquei com você, quando a Rita do Brooklyn Nets Brasil tá, eu não consigo, porque ela é tão legal, cara, que eu não consigo até ter que me conter, porque ela é muita gente boa, tá ligado? Mas já vou começar com a brincadeira, tá? A questão do Brooklyn Nets, até, tipo, até brinco, né, você fala, ah, das últimas duas temporadas, cara, eu começo a temporada já secando, porque tudo que a canal fala que o Brooklyn Nets vai chegar, eu falo desde o começo que não vai, cara, existe uma coisa, cara, que eu brinco, né, até fiz uma entrevista esses dias com o Nick's Verse, que é um canal sobre o Nick's, em Los Angeles, e ontem também fiz com um canal lá da Polônia, que também fala sobre o Nick's. Os dois canais, nessa semana, eu brinquei com eles, que existe uma coisa que eu já, que eu criei pro Nets, cara, sinto muito, que é uma maldição, galera, é a maldição contra os Nets, eu já amaldiçoei vocês, meus queridos, pode enfrentar, ó, não vai, ó, tem uma frase aqui, ó, nunca serão, eu tô falando aqui em português pra ficar bem claro, nunca serão, meus queridos. Ó, outra coisa, já aproveitar essa maldição aqui do Nick's Fans Brasil pra vocês, meus queridos, time modinha, segunda coisa, é, cara, olha que tempos lindos da NBA, né, vocês têm um ídolo que não queria nem tá com vocês, meus queridos, ele queria vazar fora, ele queria sair fora, certo? Queria ser negociado, ok? E ficou, olha que lindo pra vocês, né, começa com uma expectativa, assim, tipo, altíssima, e aí chega nos playoffs e faz lindo, como vocês fizeram, por exemplo, contra o Boston Celtics. Queria dar meus parabéns, porque eles falam, nossa, mas estamos surrando o Nick's, nossa, vai ficar pra história, a gente vai lembrar sempre dos títulos que vocês têm da NBA. Enquanto não tiverem título, não conversem comigo, meus queridos. Enfim, Brooklyn Nets nunca serão.